Olá, tudo bem? No projeto de hoje nós vamos aprender a fazer esse efeito esfumado, isolando essas áreas que não são retas. Vamos fazer esse efeito aqui de marca d'água sobre esse fundo esponjado. Vamos trabalhar com o embosse na madeira, no papel e também de quebra vamos aprender a fazer essas listas retinhas com esse efeito esfumado entre elas. Eu vou informar todo o material utilizado na descrição do vídeo e se você gostou, por favor, deixe um comentário, deixe a sua sugestão, que isso daí é importante para o nosso trabalho. Então vamos lá. Nós vamos começar, então, dando fundo na caixa com uma cor pérola, mineral, geada, um tom não branco, um branco um pouquinho mais queimar. Vamos pegar, então, uma folha de papel sulfite e vamos rasgar mais ou menos nesse sentido aqui. Vou posicionar a parte maior, que é a parte que vai ficar marrom aqui, isolando essa área. Para ajudar, eu vou colar aqui com um durex. Vou formar uma máscara com esse formato de papel rasgado. Vou colocar outro durex aqui para prender bem. Se você tem dúvida de como dar fundo em caixa, como a caixa fica bem lisinha, assiste o nosso primeiro vídeo. O primeiro vídeo do nosso canal, que está em cinco partes, que lá eu dou algumas dicas de como dar fundo, dicas assim, para iniciante. Então nós vamos pegar, vamos trabalhar com azul celeste, um azul claro. Então você pega um azul claro, que você tem aí. A gente quer fazer como se fosse um céu, né? No caso, essa é a minha sugestão, mas você pode mudar conforme as cores que te agradam. Nós vamos pegar um pedacinho de espuma e a gente vai unir as pontas, colocar um elástico, formando essa pontinha, essa bonequinha arredondadinha aqui de espuma. Nós vamos pegar a tinta, nós vamos carregar ela, eu vou dar uma giradinha, para quê? Para distribuir uniformemente a tinta na bonequinha. E a gente vem aqui bem rápido, tem que ser nesta posição para quê? Para a tinta não ficar entrando aqui. Então a gente vem aqui em movimentos circulares, pintando essa área com essa tinta azul celeste. Cuidado para não esfregar, que nem eu fiz aqui, muito por cima da tinta e arrancar. Então a gente vai pintar tudo aqui, nesse tom azul celeste. Note que vai ficar bem clarinho. Então o que eu vou fazer agora? Vou pegar um pouquinho da tinta pura e eu vou vindo batendo assim nos cantinhos, formando uma sombrinha. Uma coisa bem sutil, porque é uma cor clara, só para dar um esfumado, um efeito diferenciado. Eu gosto muito de fazer isso, vocês já devem ter percebido, né? Quem já assistiu os outros vídeos. Vou marcar um pouco mais aqui essa divisa. Tem, olha, cuidado para não ficar marcado. Por isso que a gente tem que dar essa girada antes. E eu estou com a mão bem levezinha, não estou fazendo nada muito forçado. Porque se eu bater muito, olha o que acontece, ó. Fica feio. Então a gente vem formando uma nuvenzinha mesmo. Vou dar uma... Carregada aqui em alguns pontos. E o nosso céu está pronto. Então, vou tirar aqui para vocês verem. Olha. Agora eu vou pegar a outra parte do papel. Vou posicionar um pouquinho para cima. A gente vem um pouquinho para cima, para quê? Para não ficar branco na emenda. Porque às vezes em algum pontinho pode ficar branco. Então eu vou colocar um pouquinho para cima aqui da emenda. Vou prender ele com durex. Agora eu vou pegar uma outra bonequinha de espuma. A tinta noz-moscada. Vou fazer a mesma coisa. Como aqui é uma superfície um pouquinho maior, tem que tomar cuidado para não manchar. Se a superfície for grande, eu recomendo usar um pouquinho de base matizante ou gel matizador. Eu vou fazer sem nada, com a tinta pura. Então eu vou fazer rápido, tá? A gente vem aqui. Movimentos circulares. E faz esse manchadão. E agora, eu vou... Essa segunda passada que eu dou, eu volto... com a mão mais leve... para não arrancar muito a tinta. Ele vai ficar um manchadão, que é esse manchadão que eu quero. Esse manchadão que é legal, que é bacana, que fica parecendo um couro. Se você achar que manchou muito, a gente pode vir com uma lixa e suavizar essa mancha. Vou fazer aqui na lateral. E agora, a mesma coisa que a gente fez ali. Eu venho aqui na emenda. E a gente dá uma batida. Formando uma sombra na emenda. E essa sombra, eu vou carregar um pouquinho mais aqui, ela dá uma profundidade aqui. Entre uma cor e a outra. Fazer isso nos cantos. Entrando um pouco mais aqui nas beiradas. Se você quiser suavizar um pouco essa mancha, é só pegar uma lixa e vira aqui em movimentos circulares e dá uma desgastada. Fica bem bacana. Ela suaviza e ainda dá um efeito de couro mesmo. Um couro envelhecido. Olha. Que legal. Fica parecendo um pano mesmo. Se fosse uma calça envelhecida de couro. Agora eu vou vir aqui com a sombra. Então não se preocupa se você não... Aqui, por exemplo, eu não usei a base matizante. Ela manchou e eu consertei com a lixa, tá? Então, se eu tivesse vindo com a base matizante, ela talvez não teria ficado tão marcada. Pronto. Se eu quiser, eu posso bater um pouquinho. Aí a gente brinca, né? Com isso. Isso aqui eu já ensinei em vários... Vários vídeos. Quem acompanha já sabe bem fazer. Então tá aqui. A gente fez aqui. Vocês viram que fácil? Olha que legal. Né? Imagina que dá pra gente brincar com vários formatos. Eu posso recortar aqui. Eu quis recortar um papel rasgado. Mas eu poderia estar recortando círculo. Pode ser a folha de caderno, que é aquela que eu fiz na caixa Memories. Pode ser um oval. Eu posso trabalhar com o que eu quiser. Com diversas formas. Pode ser um coração. Pode ser uma borboleta recortada. É a mesma técnica do falso negativo. E que fica muito legal. Dá pra gente fazer realmente muita coisa. Agora, seguindo esse mesmo princípio. nós vamos pegar aqui na parte de baixo da caixa que pronta ela está aqui e nós vamos utilizar ou uma fita crepe ou uma fita mágica de espessura mais grossa. Como eu não tenho fita crepe, eu vou utilizar a fita mágica mais grossa. Mas se você tiver fita crepe, você pode fazer isso com a fita crepe. Elas têm a mesma largura aproximadamente. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar a largura da fita crepe e vamos utilizar. Pegar mais uma aqui só pra a gente medir. Então, fica fácil. a gente põe uma do lado da outra. O bom da fita mágica é que a gente consegue usar mais de uma vez a mesma fita. Então, a gente vai conseguir usar a mesma quantidade enquanto que com a fita crepe a gente ia usar a outra. mais ó, essa daqui vai servir só pra medir a largura e nós vamos fazer isso na volta toda da caixa. Terminei, intercalei uma fita com a outra usando uma de medida só pra ressaltar. Eu só tô usando a fita mágica porque eu não achei minha fita crepe. Mas você pode fazer isso tranquilamente com fita crepe e o segredo é põe a fita crepe e passa borracha branca nela. Porque a fita crepe é bem mais barata e pra fazer lista a gente usa muito. Agora, a mesma coisa que nós fizemos ali no céu com a bonequinha de espuma e a tinta azul celeste nós vamos fazer aqui na peça isolada com a fita. Vamos fazer na volta toda. Pronto. Depois que secou o que nós vamos fazer? Vamos tirar a fita vamos tirando a fita aqui e vamos colocar em cima do azul. Nós vamos isolar a parte azul a fita mágica é bom por causa disso que a gente consegue usar a mesma fita a fita crepe você vai ter que usar uma outra fita crepe então se você estiver usando fita crepe tira todas e coloca uma fita nova e coloca uma fita nova a fita mágica a gente consegue reaproveitar a mesma então nós vamos isolar agora a parte azul terminei de isolar a parte azul e com a tinta noz moscada nós vamos fazer a mesma coisa preenchendo agora os espaços terminei de pintar então agora a gente tira a fita tcharam aonde estava a fita isolou agora vamos começar a carimbar então aquela dica de sempre né sempre trabalhar com a peça calçada com uma superfície uma superfície plana vamos colocar uma coisa bem rígida embaixo vamos pegar esse carimbo aqui pegar a própria cor noz moscada a mesma cor que nós utilizamos aqui e vamos usar um efeito de marca d'água vamos usar esse carimbo olha então estou calçando aqui vamos carimbar com a mesma cor noz moscada quando o carimbo é mais fechadinho a gente dá uma batidinha assim que ele pega mais e a gente vem formando uma folhagenzinha com isso daqui se fosse um jardinzinho a ideia é essa uma marca d'água aqui vou pôr um pouquinho só assim pra fechar põe o carimbinho de molho fizemos aqui um fundinho se quiser pode vir até com a bonequinha se você quiser pegar a bonequinha vir com a tinta noz moscada e a gente aumentar essa sombra aqui embaixo dos galinhos pra integrar mesmo o nosso jardim pronto agora nesse projeto eu só vou usar isso de tinta então nós vamos trabalhar agora com o emboss na madeira agora nós vamos utilizar o emboss então eu vou começar aqui com este carimbo é um texto lindo em português da nova coleção na descrição do vídeo eu tô colocando o número dos carimbos então eu venho com a carimbeira específica pra embossing conforme eu expliquei no outro vídeo transparente vou trabalhar com pó branco eu poderia vir com uma carimbeira branca ou transparente com a peça calçada tomando os mesmos cuidados pra não falhar vou vir aqui com esse carimbo de texto pegada do mesmo jeito venho agora carimbei com a carimbeira transparente mal dá pra gente ver aí eu venho aqui agora no nosso papelzinho dobrado assim com um vinco aqui em cima a gente despeja o pó branco esse é um pó da mural branco com um pouquinho de brilho o que eu consegui já despejar aqui eu despejo o que sobrou a gente já devolve a gente não perde nada agora eu gosto sempre de dar uma assopradinha pra tirar o excesso do pó e a gente vem com o soprador e a gente vai expandir o pó pra fundir e dar o relevo fica bem perto pra vocês verem é lindo agora nós vamos utilizar o pó pra embos dourado então vou pegar esse carimbo também da nova coleção utilizar a carimbeira transparente a peça calçada ele é um carimbo grande vamos tomar os mesmos cuidados do que se fosse com tinta aqui já limpo o carimbo venho com o pó dourado jogo e devolvo em cima do nosso amigo papel expande o dourado fica sensacional eu vou fazer a mesma coisa com o arabesco na ponta e entre as listas na parte do lado cadê aqui no canto joguei o pó primeiro aqui depois aqui pronto guardo o nosso pozinho precioso então olha tirando o soprador que é o vestimento um pouquinho mais alto o pó ele vai durar muito tempo a gente usa muito pouco porque a gente reaproveita depois dá pra fazer dá pra usar muito um potinho desse você vai ter por muito tempo respondi e aí o pó você vai comprando aos poucos entre as listas utilizei um carimbinho de arabesco vou jogar o pó dá aquela sopradinha básica pra tirar o excesso e vem com o soprador expandindo pra dar o efeito dourado muito legal né em voz trabalhar com voz é uma coisa apaixonante nós vamos utilizar esses dois carimbos de borboleta também da nova coleção e vamos utilizar um papel pra scrapbooking dupla face tá porque precisa ser dupla face porque a gente vai colocar a borboleta voando e ela precisa ter acabamento aqui do outro lado aí você escolhe um do seu rosto então vamos virar o carimbo começar aqui com a borboleta maior vou carregar com a carimbeira transparente aquilo que eu falei né sempre tomando os mesmos cuidados que a gente tem na madeira pressionando eu já vou fazer as duas de uma vez esse carimbo tem três tamanhos de borboleta então a gente vai fazer utilizar dois carimbos vem aqui pressiono pego o nosso pó no caso aqui eu usei o dourado o mesmo que eu usei na caixa dobro o papel devolvo no pote a gente dá aquela sopradinha básica pra tirar o excesso do pó daquela sopradinha básica e a gente vem esplendindo com o sopradinho mágico né lindo eu amo acho tão lindo dele se expandir pronto agora nós vamos recortar as borboletas eu utilizei aqui pra fazer esse trabalho a grande e as duas maiores do outro carinho sobrou a menorzinha que eu tô mostrando pra vocês aí nós vamos utilizar a fita banana pra dar esse relevo e aqui eu colei com cola branca então agora é só recortar montar e a nossa caixa tá pronta você pode variar as cores você pode variar a cor do papel os carimbos mas porque a ideia é ensinar a técnica mas tá aqui uma ideia de projeto pra vocês utilizando o embossing espero que vocês tenham gostado por favor não deixem de comentar o nosso vídeo isso pra nós é muito importante de nos dar sugestões e pra quem tiver alguma dúvida por favor peço que mande um e-mail pra gente nós vamos colocar o nosso e-mail depois porque por e-mail fica mais fácil da gente responder então qualquer dúvida qualquer informação peço que seja por e-mail então muito obrigada pela paciência de vocês e até a próxima um beijo e aí Obrigado.